Que sonho, hein? Olha, ela diz assim, já que a gente tá rouco, né? Vamos aproximar o microfone aqui pra explicar direitinho. O esposo dela sonhou que ela virou um gato. Então veio um leão e devorou. O que é que significa? Significa que você tá usando a energia errada. Você tá usando um animal errado. Veja aí no nosso canal, Mistério dos Animais. Joilson de Assis. Você tem que usar o animal certo pra hora certa. Se você vai enfrentar um leão, não adianta você virar um gatinho. Porque o leão vai te comer. Então você tá usando o instinto errado, a roupagem errada. E o sonho tá mostrando isso. Então cuidado com seus instintos. Cuidado com o som inconsciente. Porque se você precisar fugir, um gato. Se você precisar enfrentar um leão, ou outro leão, ou um urso. Um urso que é maior. Isso está envolvido em instintos. Os animais representam a alma humana. A sua alma está vestida de sentimentos. Não é que esses sentimentos sejam errados. Mas não é apropriado pra o que você tá passando. Você tá agindo errado. Em alguma coisa. E se você continuar agindo errado, o leão vai te comer. Ok? Então, se você vai enfrentar um leão, você tem que virar um urso. Tá bom? Veja aí. Mistérios dos animais.